Ontem, por volta das 13 horas, durante uma operação antidrogas na cidade de Guaranésia, a Polícia Militar recebeu uma ligação anônima informando que três rapazes em atitudes suspeitas haviam adentrado em um cafezal do sítio Santa Cruz da Barra. Quando os policiais se deslocaram até o local, foi encontrado um menor infrator, junto de José Rubens Rodrigues Alves, além de outro indivíduo ainda não identificado. Segundo consta no boletim de ocorrência, estes três homens fugiram rapidamente do local onde foram encontrados duas bicicletas e 73 pedras de craque. Até o momento, não temos informações sobre a apreensão desses indivíduos.